Música A 33ª sessão de 2017 durou quase 5 horas. A pedido dos vereadores, a sessão foi prorrogada duas vezes para a leitura dos requerimentos que necessitam de discussão e votação. Na ordem do dia, quatro projetos foram aprovados. O primeiro votado foi o projeto de autoria do vereador Albuquerque, modificando a lei nº 7.217 de 2010, referente a datas comemorativas e eventos do município de Marília, incluindo a feijoada beneficente de São Jorge no mês de abril. A renda do evento vai ser destinada ao abrigo de idosos Casa do Caminho. Virou tradição a feijoada beneficente e também e toda a renda revertida para a Casa do Caminho. Então, isso aí mostra realmente que essa Casa de Leis aqui, senhores vereadores, tem o maior prazer de estar votando esse projeto. projeto esse, que vem colaborar com a nossa comunidade do modo geral, acaba aliviando os gastos do próprio município. São investimentos que o prefeito poderia estar fazendo lá na Casa do Caminho, através do custeio de vocês, através da luta de vocês, propicia renda destinada para custear as despesas lá na Casa do Caminho. Representantes da Casa do Caminho acompanharam a votação e aprovação do projeto. Solicito a senhora Elisa, Elisa, que se dirija ao centro do plenário, por gentileza. Representando a organização religiosa Templo das Águas de Iemanjá, que se dirija ao centro do plenário, convido o vereador Albuquerque para que faça a entrega a ela de uma cópia do projeto de lei que acaba de ser aprovado por votação unânime dos senhores vereadores. Projeto de lei da Prefeitura para incluir os gastos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no regime de adiantamento de numerários para despesas do município, junto à Secretaria da Saúde, também foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Em discussão única, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, exarado na correspondência número 2257-2017 da Prefeitura, recebeu o aval dos vereadores para a outorga de permissão de uso dos bens públicos municipais existentes no empreendimento Esmeralda Residência 2, a Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento. Outro parecer da Comissão de Justiça e Redação deu permissão de uso do conjunto desportivo Yusaburu Sasasaki, no bairro Nova Marília, à Associação Atlética São Bento de Marília. No local, devem ser desenvolvidas atividades de futebol em projetos sociais voltados a crianças e adolescentes carentes, bem como demais atividades ligadas a essa prática esportiva como formação e preparação de atletas e realização de eventos. Agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrar a presente sessão ordinária.